E aí, professor? Oi, Aline. Ué, veio malhar hoje, é? Pois é, eles cancelaram a gravação. Eu decidi aproveitar hoje, né? Ótimo. Que engraçado, minha academia tá vazia hoje. Só quem é vivo manda torpê do SMS por apenas cinco centavos. Só quem é vivo aproveita uma promoção como essa. Vivo, pra juntar a galera.